Botar minha rainha aqui, velho. Ai, meu Deus, o cavalo vai comer ela. Não, não é possível. Mano, se ela comer minha rainha, eu quito. Por que ela não comeu, velho? Ah, para! O que é isso, cara? What is this, velho? Você é a piada aqui! Que porra! Olha o Flanalista como joga bem. Fácil. Flanas lá, friello, né, velho? Vocês viram, né? Eu fui mijar, voltei e já cheguei como? Matando. E de quem vocês acham que foi aquela caô ali de brigar ali? Flanalista apenas, né? Freguês. Vou ter que fazer o vídeo parte 1 e o parte 2 do Flanalista no YouTube? Aquele último já não estava legal? Aí fica pegado, hein, mano? Isso, o cara roubou minha jamu inteira, velho. Vários Flashes. Pô, a gente ganha isso aqui. Porra, mata o cara, velho. Porra! Legal! Mano, o cara não acerta uma. Não acerta uma, velho. Ah, mano. Vai tomar no cu, cara. É de dif da porra, velho. Boa. Boa, Ari. Também que é o Klaus e o Flanalista ali no bot. É o Tico e o Teco. Olha o Flanalista jogando League of Legends, velho. Olha esse cara jogando LoL, velho. Jesus amado, mano. Jesus amado, velho. E o Tico e o Flanalista ali no bot. E o Tico e o Flanalista ali no bot. E o Tico e o Flanalista ali no bot. E o Tico e o Flanalista ali no bot. E o Tico e o Flanalista ali no bot. E o Tico e o Flanalista ali no bot. E o Tico e o Flanalista ali no bot. E o Tico e o Flanalista ali no bot. E o Tico e o Flanalista ali no bot. E o Tico e o Flanalista ali no bot. E o Tico e o Flanalista ali no bot. E aí Vai, gasta o que, velho? Vai, boa Eu meito Esse game aqui é eu e eu, né, velho? Apenas Será que dá tempo dele bater? Se ele bate, eu não sei Mas que eu pego mais uma plantezinha Coisa lindria Olha, planalista, hein Quem te viu, quem tá te vendo, hein Eu acho que ele tá tiltado Ele tá falando, Shiba Quero ver você no CBLOL carregando meu cruzeiro pro título É possível, amigão Se eu não consigo pegar, mano Sinta de cada lado no supino Imagina carregar aquele cruzeiro lá Ave Maria, mano Machicou, velho O que que é isso? É brinques, porra A gente não sabe que o cruzeiro é um timão no CBLOL Ai, eu faleci Esmitei Esmitei Boa, 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 boa Vai, Ash, vai A porra Meu Deus O Klaus é esperto Ele fez arco-escudo pra não morrer pra mim, velho Morreu Nossa, que ultimate, hein, velho Ih, deu ruim Nossa, a saúde do Flanas foi pogue, velho F Ó, vamos, mano É, não tem smite Mas eles não sabem Não, 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 não Sai fora, porra Ah, vai tomar no cu, moleque Do caralho Porra, que raiva, mano Dequero empolgado, mano E tá errado? Óbvio que tá Django não autorizar não pode pegar, velho GG GG, GG, GG Pode mandar já, GG Barra ao GG Acabou já esse jogo aqui Ó lá Todo mundo ali Batendo na torre Se divertindo Eu ia falar que o escravo ia fazer o drag Mas, infelizmente, eu avistei o Klaus ali no mid Ai, corno Cara bom Aff, velho, não tem uma live melhor pra assistir Carinha triste É foda, John Infelizmente, agora Além de não ter uma live melhor Você não vai nem poder digitar no chat Olha que triste Vai ficar quietinho aí Olha só que azar, hein, John Caralho, se eu sangrar é o Kito Boa Ih, morri Ai, botou errado Sumiu Dale Capivara matadora De mosca, né Só se for Te engana, hein Tá fora de posição aí, Klaus Peraí, tem alguém aqui batendo na porta Será que eu ia? Eu dou um? Pegou o Challenger? Não, eu não vou trollar Deixa pra lá Deixa o Baron, vai Eita Capou Nossa, pichaco tá roubado, né? Sim, tá roubado Tch Tg Fielo, velho Eu vou explicar pra vocês como foi meu dia Eu joguei esse game aqui que eu trollei Off stream Ai eu joguei esse aqui 17 barra 6 Tava jogando o fino do Bino Do Dino Do Ciclino Do Bovino Do Babuino Mas aí o meu time trollou Aí eu pensei Cara, se é pra eu jogar off stream Tryhard E os caras trollar Eu vou logar na main E aí deu bom 5 vitórias seguidas Só agradece